Olá, boa noite. Ocorreu hoje aqui na Fevale a sétima edição do Fórum de Turismo e Gestão Pública. O evento reuniu diversas autoridades da área que levaram suas experiências e planejamentos através de palestras. Com o objetivo de mostrar os problemas e trazer soluções para a região, o sétimo Fórum de Turismo e Gestão Pública busca desde sua primeira edição trocar experiências e aprofundar o tema, com uma programação repleta de palestras e debates. O formato do fórum permanece inalterado desde a primeira edição, quando ele surgiu, há sete anos, de que depois dessa apresentação de case, de encaminhamentos que surgem, a gente pudesse proporcionar aos participantes um espaço para debate, um espaço para que eles conversassem a respeito das experiências, de seus anseios, do que está dando certo, do que está trancado. É um momento realmente de troca de experiências e de informações. Uma das palestras de destaque foi ministrada pela presidente da Fundação Cultural de Campo Bom, que deu ênfase na articulação entre o poder público e a iniciativa privada do município e região. Nós estamos aqui para trazer a nossa experiência em Campo Bom, de como o setor privado trabalha junto com a gestão pública. Nós temos em Campo Bom a Fundação Cultural, que já está lá há 15 anos, e a partir do trabalho conjunto com a FEVALI, desenvolveu qual seria o evento que poderia levantar a autoestima da comunidade. Nós hoje trabalhamos com praticamente 400 voluntários, não temos muita verba, buscamos a verba com patrocinadores, com o governo do estado e com o governo municipal, mostrando para eles as vantagens que isso traz para a economia da região. Outra grande atração do evento foi a apresentação de um dos diretores da Secretaria Estadual de Turismo, que convidou os interessados da área a conhecer um novo projeto, que busca trazer propostas e estratégias, visando a conscientização da importância do turismo no estado. Em função principalmente do fato de que nós precisamos nos preparar para a Copa do Mundo, e isso tem que ser, antes de tudo, uma forma de construir um legado. A nossa visão não é de preparar o estado para a Copa do Mundo, é preparar o estado porque aproveita esse momento da Copa do Mundo para alavancar a outros patamares o turismo no Rio Grande do Sul. O fórum teve em torno de 100 participantes. Além de gestores públicos, privados e professores, o evento também abriu as portas para estudantes de turismo. Participei de várias edições, já em torno de três ou quatro, e o que sempre motiva a vir novamente são os profissionais de diferentes áreas que vêm falar para nós, as experiências deles, que são sempre diferentes e acabam contribuindo para a nossa experiência profissional também. Embora o nosso público de interesse sejam os secretários de turismo, diretores de turismo e prefeitos, já que é um fórum de gestão pública, se sente que vários profissionais da área do turismo demonstram um interesse bem grande em participar do evento, reconhecendo não só a temática dele como muito importante, mas percebendo a essência, que o trabalho em turismo é feito de forma integrada, ele é feito de forma participativa. Isso exige não somente que a gestão pública esteja pronta para isso, em termos de prefeitura, de governo de estado, de união, mas que também os profissionais da área privada entendam que o trabalho é feito em conjunto, que quando todos trabalham em conjunto, todo mundo sai ganhando. Obrigado.